Fala aí galera, aqui é Henrique, bem-vindos a minha série de vídeos de Splinter Cell Blacklist, um dos games mais aguardados por mim esse ano, espero que vocês gostem. Charlie, entramos. Tudo bem, tudo bem, tudo que precisa fazer é desativar o oscilador de voltagem e interromper o sinal concorrente. Aguenta um pouco. Não fala, tá legal? Charlie, que tal o interruptor? Tem um botão azul? Sim. Aperta! O que você está querendo? O que está falando, cara? O que está falando? Bloqueador desligado, Vic. Vocês não podem deter a Blacklist. Ganada! O que está falando, cara? América! Audi A Blacklist. Um novo amado, agora dos sete dias. Temos uma exigência. Vocês têm soldados em 153 países. Tragam suas tropas pra casa. Agora! Agora! Por toda semana, nós atacaremos vocês. Não vamos negociar. Não vão parar a Blacklist. Tem sete dias para nós, Mataque. Vocês não descobrem. Nós somos os engenheiros. Qual é o status? Aladdin 1 e Fort Echelon estão preparados, senhor presidente. Mas não localizamos o senhor Fischer. O amigo está lutando pela vida. Acho Victor Costa e achará Sam. Centenas de mortos em Juan. Uma contagem regressiva para mais ataques contra a América. O mundo quer respostas, senhor Fischer. E eu não tenho. O Fort Echelon tem que encontrá-los e não pode fazer isso sem um líder. Força, Vic. Um dos homens de Vic vem comigo. Não aceita objeções. Pode levar o Charlie Cole. E a Grimm's daughter recrutou um dos melhores da CIA para a missão. Isaac Graves. E a Grimm fica fora. Ela também não queria você nessa missão. Lamento, Sam. Isso não é discutível. Ninguém trabalha melhor com você do que ela. Bem-vindo ao Fort Echelon, senhor Fischer. Isso é incrível, né? Primeira vez no avião? Não? O que sabemos exatamente sobre os engenheiros? Nada ainda. Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos. E os nomes? Liberdade americana, sangue americano? Ataques potenciais. Cada um com um timer. Temos cinco dias até o consumo americano. E o tempo passando. Enquanto isso, investigamos para encontrar os alvos. Te ajudo a se familiarizar com o avião. Protótipo de transporte militar? Carregado com modificações personalizadas. Arsenal, enfermaria, carceragem. Todo recurso que você teria em terra. Totalmente imóvel. Como nos velhos tempos. Problemas, Briggs? Não acabaram de colocar meu pai de subterro? Parece que usaram uma britadeira. Essa coisa faz o Força Aérea 1 parecer um aviãozinho de papel, né, Sam? Quer discutir as potenciais melhorias? Depois. Me ajude com isso. Notícias e dados da internet. Análise prévia. Perícia de foto e vídeo. Mais portas dos fundos para sistemas ELINT estrangeiros e integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI. Tudo em tempo real. Era por isso que estava se gabando? O SMI? Interface de missão estratégica. Melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalhou. Ele vai te mostrar tudo. O melhor é que você pode controlar tudo daqui mesmo ou do seu Opsat quando estiver em terra. Incrível. Tá, me avisa se precisar de algo. Vou ver meu novo alojamento. Valeu, Charlie. Esse é o Paladin. A nossa safe house. A nossa central, digamos assim. O nosso Fort Ashley. E eu poderia até entrar em mais detalhes, mas é que agora vai ser muito curto, né? Vai ter muito diálogo. Então, com calma. Então, assim que eu interagir com o SMI aqui, o Charlie vai... Aí, Sam. Quase esqueci. Seu Opsat. Novo e melhorado. É um SMI simples para quando está em terra. Transmissão de dados, controle de drone, scanner... Entendi. Só tem que subordiná-lo ao SMI, fazer algumas calibragens e aí tá pronto. Valeu, Charlie. Ajuste básico de HUD. Vou colocar no máximo aqui, ó. Vocês podem ver. E brilho, vocês não vão notar muita coisa, porque a edição modifica muito. E a primeira missão, não vamos segurar, não. Vamos direto para a primeira missão, que o pessoal deve estar ansioso, né? Aquela lei a gente não tinha nada, só foi pegar a arma básica no fim. Um ativista foi baleado esta manhã por uma sentinela de uma instalação militar americana em Jansbach, Alemanha, pois foi considerado como possível ameaça. Canterschmitt 34 foi atingido duas vezes na perna quando se aproximou do portão frontal da base, apesar dos repetidos avisos para parar. As bases americanas pelo mundo estão em alerta máximo. O que temos em Benghazi? Meu contato está numa casa forte da CIA. Eles detiveram um cara com informação sobre Guan, mas ninguém fala com ele até eles terminarem. Como pegaram ele? Não pegaram. Ele que os encontrou. E como vamos saber se ele não é só um louco com um estranho senso de humor? Está me escondendo alguma coisa? O nome dele é Andrew Coben. Significa alguma coisa? Sam. Oh, peraí. Conhece esse cara? O que precisamos saber é o que faria um negociante de armas procurado se entregar para a CIA logo depois de Guan. Com todo respeito, por que não deixamos interrogatório com a CIA? Por que não esquece essas merdas da companhia? Você é da nossa equipe. Entendido. Perdi alguma coisa? Ele é a nossa única conexão aos engenheiros. Não confiamos isso a mais ninguém. Quem é Andrew Coben? Andrew Coben. Fingiu matar a minha filha para ter algum poder sobre mim. Uau. Como é que ele ainda está vivo? Boa pergunta. O que vai fazer, Sam? Temos a opção de confirmar a dificuldade? Me mostra a casa forte. Sério? Bom, esse bairro é pesado. É estranho, não é? Porque a CIA geralmente mantém suas operações no Oriente Médio muito óbvias. Se concentra. Sua melhor abordagem é através do bazar aqui. Você dá o sinal, meu contato sai da casa forte. Temos caminho livre até o Coben. Sempre parece mais fácil na tela, Graham. Para ficar claro, Sam, estamos falando de extração. Não vamos matá-lo, certo? Sua vez. Quais as posições viáveis para cobertura? As melhores linhas de visão são aqui e ali. Parece bom. Pegue um kit de sniper de supressão. Dou cobertura onde eu tralizo o alvo, sim. Charlie, tenta arranjar um transporte, tá bom? Algo disfarçado, um furgão. Beleza. Não respondeu a minha pergunta, Sam. Se preocupe em encontrar um bom lugar para extração. Alguma coisa por aqui. Todos prontos? Preparem-se, rápido. Cabine, vamos para a Benghazi. A Green diz que você deve manter o Coben vivo. Nada de coisas letais. Ele recomenda fumaça e luz. Nada de fragmentação. Gente, isso aqui é realmente impressionante, vai. Bom, eu não sou um fã da série Splinter Cell. Não é que eu não seja um fã. Porque eu não tinha descoberto a série antes, né? Mas eu gosto muito de jogo furtivo. E se você gosta de um jogo furtivo, ou se já gosta mesmo da série Splinter Cell, na hora que você vê a quantidade de customização do nosso Sun Fisher... Sei lá, cara. Eu acho que dessa vez o pessoal vai ficar muito entusiasmado, né? E eu acho que vale a pena fazer vídeo falando de cada periférico. Não só um vídeo para cada um. Mas tipo, ah, fazer um vídeo aqui falando dos óculos, sei lá o que seja. Depois falando das armas especiais, armas secundárias, primárias. Sobre os trajes. Nesse primeiro vídeo, eu já vou mostrar para vocês o primeiro upgrade que eu vou fazer, digamos assim. Que eu vou modificar a parte da roupa, do traje do Sun, a parte do tronco. Visando a furtividade.